Fala, tchutchucos e tchutchucas! Fala essa tchutchucos aqui hoje novamente. O Renato me acordou outro dia. Fala, tchutchucos, fazer os vídeos engraçados aí pro seu canal e tal. Hoje eu trouxe um vídeo da minha bandinha. A banda Circo Streamilicotrick. Essa banda, eu vou até abrir meu coração aqui. É um sonho de criança. Quando eu era criança, eu adorava cantar. Eu tinha o sonho de ser cantor. Então, essa banda Streamilicotrick, eu tinha várias músicas e tal. E a gente tava fazendo um evento uma vez no Sesc Interlagos. E aí a gente começou a brincar com alguns amigos. E aí, teve até algumas pessoas passando ali pelo Sesc, na época, e cantando aquele trechinho. Ei, neném, Streamilicotrick é o que você tem. Cara, isso ficou martelando na cabeça da gente. Falei, vamos montar uma bandinha. Falei com alguns amigos e tal. A gente começou. Quem começou acabou saindo. Só eu que fiquei desde o primeiro, desde a primeira formação, porque também a ideia era praticamente minha, né? Hoje a gente já tem um conjunto de pessoas que acreditam nessa ideia. E aí a gente começou a fazer as músicas com brincadeiras que eu tinha. A própria palavra, Streamilicotrick. Streamilicotrick. É uma brincadeira que eu falo com as crianças. Você tem Streamilicotrick. Criança que tá fazendo bagunça, criança que tá fazendo peraltices, que tá aprontando, que tá realmente bagunçando, essa criança pra mim tá com Streamilicotrick. Aquela criança que pega, que puxa, que fala, que grita, que rola, que dança, que gira, que mexe, remexe até onde não deve. Até falo isso na música. E aí a gente fez uma live na segunda-feira. Foi aniversário da cidade de São Paulo. E eu vou trazer pra vocês agora alguns trechinhos do show que aconteceu. E aí se você quiser ver o vídeo completo, a gente vai colocar no canal da banda Streamilicotrick. Aí você pode entrar lá pra você acompanhar. Então pra começar, primeiro os músicos chegam, né? Os outros palhaços músicos chegam. Depois eu chego. E de uma certa forma eu chego já me apresentando. Acompanhe aí pra vocês verem como que é a apresentação do Chuchuco na banda. Eu sou o palhaço Chuchuco. Dizem que sou meio maluco. Até lelé do cucurucu. Desde que eu cheguei do Pernambuco. Com o horário me preocupo. Por isso eu trouxe na minha mala o meu relógio. Quando é hora de acordar, ele faz cocuru cucurucu. E quando é hora de almoçar, ele faz cocuru cucurucu. E quando é hora de brincar, ele faz cocuru cucurucu. E quando é hora de trabalhar, ele apresenta defeito. Na hora de trabalhar, o relógio cucurucu apresenta defeito. Claro que é uma grande brincadeira. Mas é uma brincadeira muito saudável e divertida. Então essa é a minha apresentação. Aí depois a gente começa com a música Tá Beleza. Olha que interessante. E você que tá em casa, como é que tá? Tá beleza? Tá, porque pra mim, beleza, firmeza. É comer uma calabresa com a Tereza. Na beira da represa, sentada na mesa. Curtir a natureza, esquecer da tristeza. Pensando na nobreza, na realeza. Fica tudo uma firmeza. Depois da festa, primeiro de falar uma coisa. Não sei como é que é japonesa, ou catalanesa, ou holandesa, sei lá. Primeiro eu falo tudo isso, né? Tudo coesa. Que é muita coisa coesa. Que é bem bacana. E aí sim vem a música propriamente dita. Só sei que Tá Beleza! Tá Beleza! A natureza da cruzira, na natureza, sua Tereza, na beira da represa. A Tereza em Capimão tá querendo viajar, 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 viajar. Mas a grana tava cruzada, eu gostei de virar, virar, virar Que a renda, que a renda, que a renda, que a renda Pra comprar, um papassar, pra hoje Daquim pro Ceará, Pernambuco, Baguia, Brasília É só um trechinho pra vocês verem, depois da música completa Tá lá no canal do Stream de Cotric, como eu falei, vai tá aqui na descrição Rapaz, que coisa gostosa Rapaz, que gostoso Eu espero que todo mundo aí em casa esteja beleza também, porque aqui tá tudo beleza E já vai compartilhando aí com seus amigos, faz aí um compartilhamento geral Faz sala de convite, mande convite, tudo Eu tô sentindo a energia, tanto que tá rolando aqui nesse ambiente Como a energia que tá na casa das pessoas Eu sinto que tem sabe o que? O que, o que, o que Eu sinto que tem um Stream de Cotric no ar Por isso que eu tô com esse patiló hoje É um patiló meio diferente, que é o patiló da banda Aí eu falo pra vocês o que que é esse Stream de Cotric Só um pedacinho que eu vou falar aqui pra vocês agora É pé, é cabeça É, deu pra entender Ou é sem pé nem cabeça Arroz com feijão, batatinha, abacate É tudo junto e misturado, só coisas boas Isso é Stream de Cotric É aquilo que eu falei no começo também, junto com tudo isso aí E aí a música Stream de Cotric que deu origem à banda A música Stream de Cotric que deu origem à banda Bárbara O Bárbara O Bárbara O Bárbara Os bons 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 Ramclass E agora, o Sğim Lizard O Bárbaro A música Stream de Cotric que não止amos um�ter de gente Deus foi umaeten O Bárbara O Bárbara O Bárbara O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem? Se disserem que você é mal criado, deixarem você meio exilado Mas antes que você fique mal criado, não se preocupe em vender Depois a gente emenda com o Jornal Extreme Lico Trick, é o nome do nosso jornal também, muito doido Ladrões roubam o autorama e não deixam pistas O barco do presidente é multado por transportar laranjas no rosto É o barco do presidente ainda, transportou laranjas do rio Solimor Isso aí, essa notícia é meio periculosa E claro, depois a gente faz também nessa banda números de circo E nesse dia a gente fez o número do jornal que eu corto com o meu coxote É muito interessante Quando a gente podia pegar pessoas da plateia A gente pegava um voluntário e fazia isso com um voluntário Muito legal, pessoal É que agora com essa pandemia está meio esquisito a situação Mas vai voltar ao normal E aí a gente vai fazer novamente Olha só como é que a gente fez com o cuica, dá uma olhada Um cuica vai segurar na mão E o outro, ele vai segurar na boca нимando-se Agora Jornal médicos quando vocês se arrugaram Senhoros de hoje Mandei energia positiva daí da Carreira de vocês Amanhe Eu adoro fazer esse número de jornal, pessoal Esse jornal é muito legal Eu aprendi a estralar o coxote Quando eu tinha 11 anos Que eu trabalhava numa fazenda Então é muito legal Eu gosto muito de fazer esse coxote Ah, depois eu faço uma homenagem A minha tia Maria A minha tia Maria veio da Bahia Outro dia, tava morando em Cotia Eu fui na casa dela, tava chupando melosia Embaixo da pia, chorando de alegria Dentro de uma bacia de água fria Eu fui morrendo em ciazinha Numa tarde que chovia, você sabia? Nem eu sabia Ai, tanto ia Que loucura, né? Vamos ver como que fica a música da tia Maria? Tia Maria Mãe da Bahia, outro dia Tá morando em Cotia Um dia, um sério Um anel e um concomé Tá morando em Santander Vem nascer a fina Caminha pela docina Caminha pela docina Caminha pela docina Caminha pela docina Ele já viu o anel e um concomé E tá morando em Tuaquinha E o Cotô Com a Vovô O Totó ficou com a vovó e tá morando em Cabrobó. Eu falo a história todo dia da minha tia Maria. Muito legal. Eu se divirto fazendo isso, pessoal. Depois a gente vai falar sobre umas poesias. As poesias assim meio sem pé, nem cabeça. Acompanhe aí pra vocês verem como que são as poesias da banda Circo Extreme Ligotrick. A lua estava tão linda, redonda como chiclete. Se você não gosta de pastel, devolva meu patinete. Quanta bobeira! Quanta bobeira! Quanta bobeira! Quanta bobeira! Quanta bobeira! E não só bobeira, são poesias sem pé nem cabeça. E aí a gente brinca também com aquelas poesias de criança. E a gente faz também ela num rock pesadão. Olha só como fica interessante. Batatinha no chão e nasce. Quero ter uma poesia com essas três palavras. Vai lá, de improviso, quero ver. A criança quando nasce come batata até no chão. Batatinha esparramada põe a mão no coçarão. Eee! Que que foi bom! Foi bom, foi bom! Mas acho que ele se inspirou numa outra que a gente conhece. É, é, é. É a que é lá que é melhor. Mais fácil, mais fácil. Um, dois, três, batidinha quando nasce, esfarrama pelo chão. Menininha quando dorme, esfarrama pelo chão. Batidinha quando nasce, esfarrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coçarão. Eu acho muito legal, muito legal. Palavras mágicas. Sabe uma outra coisa que eu gosto também é mágica? Uma coisa que me encanta são as palavras mágicas. E se cada uma é esquisita, né? É uma mais diferente, uma mais diferente do que a outra. Fala uma boa noite aí. Eu não estou lembrando agora. Pode fugir. Fugiu, já sei. Você lembra de a outra? Você lembra de alguma? Vou falar agora. A gente vai falar. Atenção. Que a palavra mágica é... Abra, abra, abra! Socorro! Brincar! O que mais? O Batadinha falou que tem vaca brava. O Batadinha falou que tem vaca brava. Eu falei abracadabra. A abracadabra não é a vaca brava. A abracadabra não é vaca brava. A abracadabra não é vaca brava. A vaca não é vaca brava. A vaca não é vaca brava. A vaca não é orão da canto de morro. O morro não é a única corvo. Eu gosto muito dessa música. E a última música que a gente fez nesse dia. Nesse show. Na live do aniversário de São Paulo. Quatrocentos e sessenta e sete anos. Foi Amar uma mula molete i menina. Amar uma mula moletes e meninas! Balanço vátil. E joga em casa para cima. Amar uma mula moletes e meninas. Balanço vátil. E joga em casa para cima. Bradinho me declosín. Você pode dançar Deixando o bobo e a corpó Que a minha cara vai conversar Deixando o bobo e a corpó Que a minha cara vai conversar Balance a mão Levante o pé Deixe a cabeça Deixe o pé Balance a mão Levante o pé Deixe a cabeça Deixe o pé As crianças adoram Eu também Eu sou muito bobo Eu acho Eu se divirto com essas coisas Não esqueçam pessoal Pode compartilhar Depois que terminar também Com os colegas de vocês Com os amiguinhos Porque é uma música gostosa Para a gente dançar e se divertir Obrigado mesmo De coração por vocês Estarem aí com a gente Se divertindo Cantando, dançando Brincando, pulando Obrigado de coração E aproveitando Que o tchutchuco lá do show Falou isso Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Porque daí você vai ser um tchutchuco Ou uma tchutchuca oficial Aqui do canal E será um prazer enorme Será uma honra gigantesca A ter você aqui comigo Tá bom? Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Mas não acabou não Mais um pedacinho para vocês E o final do show A honra gigantesca A honra gigantesca A honra gigantesca Valeu Valeu Até a próxima Muito obrigado Valeu Que barulho Valeu gente Valeu palhaço batatinha Valeu palhaço cuica E o palhaço tchutchuco Boa E o palhaço tchutchuco E o palhaço tchutchuco Alê Alô 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 É uma aliança Isso aqui De novo Alê Alô Alô Tchau 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 gente Tchau pessoal Obrigado Para vocês A ter de nada Para ir agora E ir com a gente Tchau Você tá aí ainda? Já acabou É Tchau É pode ir embora Tchau Tchau É pessoal Streamilico Trick é o que você tem Essa banda É uma banda que a gente se diverte Pra fazer você Se divertir também Então obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Um forte abraço pra você Um grande beijo, fique com Deus Fique em paz E a gente vai se ver daqui a pouquinho Nos próximos vídeos Valeu gente, tchau tchau Ei neném Streamilico Trick é o que você tem Tchau gente Beijo Tchau 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 Tchau